Salve rapaziada do canal VHD, vou no baixo, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Hugo, sejam bem-vindos ao nosso canal. Bom rapaziada, esse vídeo é um vídeo especial, na verdade eu tô vindo aqui Na verdade eu tô vindo aqui só pra desejar um feliz ano novo pra vocês aí Um feliz começo de 2021 Eu tô aqui dando um rolê de um não aqui, indo passear, indo encontrar alguns amigos Domingão, tô afim de dar um rolê Hoje é dia 2, né? E eu acabei não fazendo nada especial pra vocês de virada Porque muita gente tá viajando, acaba não assistindo nada Então eu preferi fazer esse vídeo um pouco depois, tá? Esse ano foi um ano muito legal pra gente A gente conseguiu aí tocar 3 projetos, né? A gente basicamente tocou ali O começo do ano a gente tava tocando a Tiguanzinha, né? Fez várias coisas nela, inclusive tem a P-Grid Turbina agora aí No meio do ano ali, mais pra julho, né? Se não me engano, entre junho e julho A gente conseguiu comprar o S3 que eu tanto queria Nossa, eu queria tanto esse carro Conseguimos, fizemos várias coisas e tal E... Ah, quem que é aqui? E aí, mano? Caralho, essa porra não tá abrindo E aí, mano? Tudo bem? De boa? É meu? Tô gravando um vídeo aqui E aí, de boa? Tá bonitinho, hein, mano? Vamos gravar depois Fechou Demorou Valeu, mano Valeu Esse moleque é gente boa demais Eu conheço ele desde a época do clube do Palio, mano Nossa, como é muito louco essas coisas É... Então a gente conseguiu tocar o projeto da S3 Fizemos um monte de coisa legal Vocês viram? A gente conseguiu colocar a roda Conseguimos fazer uma porrada de coisa, velho Que... Que legal E aí, por último, no final do ano ali Já quase no finalzinho do ano Novembro A gente conseguiu adquirir aí Um sonho de infância, né, cara? Tipo, eu que sou ali da década de 90 É muito legal ter um carro assim, né? Toda vez que eu entro aqui, velho É uma nostalgia É um bagulho gostoso demais E vai ter muita coisa pra esse próximo ano agora De 2021 Desse carro Inclusive, assim que voltar aí do recesso Que a galera puder voltar A gente vai levar o carro pra refazer algumas paradas É... Injeção A FuelTech mandou mensagem pra mim Eu tô muito feliz É... Pra ativar o suporte deles Conversar com eles lá Fiquei muito feliz com isso Tipo, de uma empresa que eu admiro tanto É... De uma empresa que eu... Puta, eu gosto da... De todo o... O sucesso que eles tiveram Em toda essa empreitada E os caras entrando em contato comigo Pra me parabenizar por causa do Uno Mano, isso aí... Juro Isso não tem preço Eu agradeço demais Inclusive o Igor aí Do suporte da... Da FuelTech Que entrou e falou que várias pessoas acompanham lá Mano, valeu demais pra acompanhar o canal, tá? Bom O que que muda pra 2021? Tá? O que que muda? É... Bom, como eu falei pra vocês O Uno vai começar a fazer um monte de coisa Eu quero deixar esse Uno chique Chique Eu quero ver se eu coloco uma Zaro 15 nele O mais próximo possível Deixar ele em umas rodas Zaro 15 No mais estilo original possível Quero o Uno 15 Porque é mais fácil de achar pneu É mais fácil de achar coisa boa Pneu bom Gripe bom Vamos levar lá na Racer Preparações Vamos mexer em toda a parte de motor Cabeçote Deixar o carro melhor Melhorar ele Toda a parte de gestão Provavelmente a gente vai mexer Acertar Fazer um monte de coisa nova É... O S3, rapaziada Provavelmente vai embora Não vai demorar muito, tá? Acho que eu já concluí o projeto Que eu tinha pra concluir com o S3 Curti ele O carro ficou forte Ficou legal É... Eu esperava que viesse um pouco mais de cavalo nele Eu achava que ia vir uns 400 400 e pouco de roda Não veio Então... Beleza, curti Tá bom Legal pra caramba O carro é demais O carro larga Parado Absurdo Só que vem coisa nova por aí Tá? A gente basicamente só vai substituir a primeira letra O número vai continuar se mantendo igual Pra quem é entendedor Vai saber aí o que que vem por vir, né? O que tem por vir aí Com certeza vão ser mais cilindros do que a gente tem hoje, né? E a Tiguanzinha A gente subiu a turbina nova A Tiguan ainda vou ficar um bom tempo com ela Porque, por incrível que pareça É o carro hoje que eu mais curto andar Eu ponho a Lorena lá Põe a Carol lá A gente vai passear É blindadão Eu vou pra tudo quanto é lugar É 4x4 Mano, é um carro pra tudo, tá? Não é o mais míssil de todos Mas é muito legal Eu gosto bastante E, cara Vamos ver Tem mais coisas acontecendo aí Eu dei Esse finalzinho do ano aqui Eu dei uma paradinha Eu parei de gravar o 4x0 a 100 Muita gente já não conseguia gravar mais Porque ia viajar Então... Ano que vem agora 2021 A gente retoma bastante Tem muita coisa legal Muito carro legal Como eu sempre disse pra vocês Aqui tem espaço Pra todo tipo de carro Não tenho preconceito Tem carro que eu até não gosto Mas eu faço questão de filmar pra vocês É... Mano, os custos benefícios Carro legal Vai ter Porsche Vai ter Fusca Vai ter Chevette Vai ter McLaren Tudo que a gente tiver Mano, eu gosto de carro, tá? Eu não tenho clubismo Ou nem nada Eu, obviamente, tenho preferência Pra algumas marcas Mas, cara Aqui tem espaço pra todo mundo Beleza? Bom, rapaziada Um Feliz Ano Novo pra vocês Que vocês tenham tido Um Feliz Natal Que vocês tenham curtido bastante Com a família de vocês É... Desejo tudo de melhor pra vocês Pra que em 2021 A gente assuma mais risco Compre mais lasanha Se divirta mais Pare com esse mimimi Pare... Ah, você devia ter comprado Esse porte celular Esse porte celular tá aqui Eu não vou usar Beleza? É isso aí Me sinto mais seguro E mais fazendo isso aqui Que eu tô fazendo Rapaziada Tamo junto Valeu Muito obrigado Deixa aqui nos comentários O que você quer ver em 2021 No canal VHD Vou no baixo Beleza? Tamo junto Valeu Muito obrigado É nóis Não esquece do likezinho E de deixar o comentário Valeu